Salve amigos do Equilíbrio, aqui é o JP, monociclista de Brasília, bem-vindos ao meu canal, numa roda só. Vamos tentar responder a pergunta que não quer calar. A partir de 1º de julho de 2023, ou seja, a partir de amanhã, o monociclo vai poder andar em vias rápidas? Ou seja, em vias de velocidade regulamentada superior a 40 km por hora? É, e agora, hein? Vamos lá, vou tentar dar aqui uma interpretação que, claro, está sujeita à revisão, estamos todos amadurecendo o entendimento dessa resolução, que é muito nova, não é? Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma interpretação que me parece muito lógica, muito razoável. E aí, seria bacana se vocês colocassem nos comentários se concordam, se discordam e argumentassem contra, a favor, outras possíveis interpretações, tá? Muito bem, bom, para a gente responder essa pergunta, pessoal, que envolve ali o artigo 11, o artigo 9 da resolução, vamos começar um pouquinho acima na resolução, né? Primeiro, a resolução CONTRAN 996, ela trata da disposição sobre o trânsito em vias públicas de ciclomotores, bikes elétricas e dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, tá? Eu gosto de chamar os autopropelidos de hemia, por quê? Porque até hoje, tem gente que confunde autopropelido com ciclomotor, sei lá, eu acho que é porque são palavras grandes, enfim, tem gente que não lida com isso no dia a dia, né, pessoal? Então, eu prefiro chamar os autopropelidos de hemia, tá? Porque aí, não vai dar para confundir hemia com ciclomotor, né? Convenhamos. Quem são os hemias? São os autopropelidos, tá? Muito bem. A resolução 996, no artigo 2º, traz uma série de definições. Vamos para o inciso 2, que é exatamente onde está a definição de hemia, né? O que é um equipamento de mobilidade individual autopropelido? São equipamentos com as seguintes características. Primeiro, dotado de uma ou mais rodas. Monocirco, cabe aqui, né? A linha B, muito bacana, porque ele deixou bem claro que nós somos autoequilibrados, né? E que nós, como autoequilibrados, estamos dentro dos hemia. Somos autoequilibrados pertencente ao conjunto dos hemia, né? Então, equipamentos dotados ou não de sistema de autoequilíbrio. No caso dos monociclos, nós temos esse sistema, né? Que é caracterizado pela presença do giroscópio e do acelerômetro. A linha D, para ser hemia, o motor de propulsão tem que ter potência máxima de 1 kW. Quem anda de mono, pessoal, sabe que 1 kW é pouca potência. Monociclo de pouca potência, tá? Para falar a verdade, eu nem sei se tem monociclo com menos de 1.000 watts, tá? Mas isso aqui foi resolvido mais à frente pelo parágrafo segundo, tá? Que nós vamos comentar já, já. Mas essa linha D é onde o bicho pega, tá? Velocidade máxima de fabricação não superior a 32 km por hora, tá? Então, a resolução está dizendo que para ser hemia, a velocidade máxima de fabricação não pode ser superior a 32 km por hora, tá? E, vamos gravar essa velocidade aqui, 32 km por hora. E o item, a linha E, não nos interessa muito, né? Porque não tem monociclo, todo monociclo tem menos de 70 cm de largura, tá? E nós não temos distância entre eixo, tá? Muito bem. Bem, sobre essa questão, ó, do 1 kW até 1 kW, o parágrafo segundo diz o quê? Que não se aplica, né? Não se aplica esse limite de 1 kW a nós, aos monociclos, né? Nós somos exceção a essa linha C. E que nós, sim, os monociclos autoequilibrados, podemos ter potência nominal de até 4 kW, tá? Muito bem. A resolução andou muito bem quando definiu isso, porque a gente associa muito potência à velocidade, né, pessoal? Mas, no caso do monociclo, não é só questão de velocidade. É questão de segurança mesmo, porque quanto maior a potência, maior a capacidade desse monociclo de cumprir com a sua função, que é nos deixar em pé em cima dele, não é? Se faltar potência, ele não consegue se autoequilibrar com a gente em cima dele, né? Então, nesse aspecto, um monociclo de 4 kW, ele é mais seguro do que um monociclo fraquinho, tá? Muito bem. Resumindo, né, monociclos de até 4 kW, para efeitos da resolução, são emia, tá? E temos aqui uma velocidade máxima de 32 km por hora. Muito bem. No artigo 11 da resolução, pessoal, tem uma regra geral, tá? Que equipara os monociclos e as bicicletas para fim de circulação. Olha o que está dito lá, ó. A circulação de bikes elétricas e de emias deve seguir as mesmas disposições estabelecidas pelo CTB e pelas regulamentações do CONTRAN para a circulação das bicicletas, tá? Então, para fins de circulação, essa regra geral do artigo 11 está nos equiparando as bikes. Está dizendo, ó, onde bike pode andar, monociclo pode andar, tá? Que é uma coisa que a gente, quem anda de monociclo há mais tempo, quem faz parte da comunidade, das excursões, sabe que há muito tempo a gente já adota essa regra, né? Ah, chegou no parque, está proibido bicicleta, a gente não anda, né? A gente, desde sempre, antes das regulamentações, a gente já seguia essa equiparação, tá? E agora a resolução foi legal porque ela deixou isso bem claro, tá? Nessa regra geral do artigo 11. E quais são, né? Quais são essas normas do CTB para bicicletas que também valem agora para nós monociclistas? Talvez a mais importante seja o do artigo 58, né? Do CTB. Olha o que é que diz lá. Nas vias urbanas, nas cidades e nas vias rurais, no interior, que tenham pista dupla, né? A circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou ainda quando não for possível a utilização, né? Dessa ciclovia, do acostamento. A circulação deve ocorrer onde? Nos bordos da pista de enrolamento, no mesmo sentido da circulação, de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores, tá? Ou seja, sobre os carros. Bom, dá para a gente conversar horas e horas sobre esse artigo, tá? Mas vou dar aqui a minha interpretação, que eu acredito que seja a interpretação de boa parte da comunidade dos bikers, tá? É o seguinte, pessoal. O lugar de bike é na ciclovia. Se não tiver ciclovia, é no acostamento. E se não tiver ciclovia nem acostamento, aí você vai para a rua, tá? Aí, quando você estiver na rua, você vai circular nos bordos, ou seja, ou do lado direito ou do lado esquerdo, no mesmo sentido dos carros, tá? Contra a mão, não, né? Pelo amor de Deus. E nós temos preferência, né? As bikes têm preferências sobre os automóveis, tá? Muito bem. Com base na regra geral do artigo 11, tudo isso aqui, pessoal, está valendo para nós monociclistas, tá? Com uma pequena diferença. O artigo 58 fala que quando as bikes estiverem nas ruas, né? Quando não tiver jeito, quando não tiver ciclovia e acostamento, quando estiver nas ruas, vai andar em qualquer velocidade, né? Não tem limitação de velocidade. Claro, desde que respeita a estar numa via de 70, 80 por hora, né? Está numa rodovia de 80 por hora. Então, em tese, a velocidade máxima da bicicleta naquela via vai ser de 80 por hora, tá? E tem JP, bike que chega a 80, tem bike que passa nisso, né? Em descidas. Bom, a grande diferença, pessoal, no meu entendimento, é que quando o artigo 11 nos equipara as bicicletas, né? Nos termos do artigo 58 do CTB, a grande diferença é que as bikes, quando estiverem nas ruas, elas não têm limite de velocidade, né? Exceto, como já falei, o limite da própria via. Eles não têm um limite de velocidade como nós, monociclistas, temos, né? Lá do artigo 2, o tal dos 32 km por hora. Então, nós estamos aqui parados, onde bike pode andar, nós podemos andar, tá? Só que eles não têm limite de velocidade, exceto o limite da própria via, e nós sim, nós temos um limite de 32 km por hora, tá? Bom, nessa altura do campeonato, já posso responder aquela nossa pergunta. Afinal, nós podemos andar em vias rápidas como monociclo, em vias de velocidade regulamentada acima de 40 km por hora? Eu entendo que sim, né? Sim, nós estamos aqui parados, a bike. Qual a diferença? A diferença é que quando eu estiver em uma via de 50, 60, 70, 80 km por hora, eu não posso passar de 32 km por hora, tá? Bom, isso aí também dá pano para muita manga, né? Muito pano para manga para a gente conversar, tá? Mas em termos de resolução, esse é o meu entendimento no momento, tá? Significa o quê? Se eu estou em uma via de 50 km por hora, eu estou ali a 32 km por hora, né? Não tem ciclovia, não tem acostamento, eu estou em uma via de 50, 32 km por hora, tudo certo. Não tem problema, tá? Estou dentro da regra do artigo 11 da resolução. Muito bem. Isso é importante? É, porque às vezes eu preciso andar numa via rápida para ter acesso a uma via lenta, para ter acesso a uma ciclovia, não é? Então não tem muito sentido ficar proibindo monociclo de circular em toda e qualquer via rápida, não é? As situações em que isso vai ser importante, tá? Agora, de fato, a resolução limitou aí aos 32 km por hora, tá? Então se eu estiver nessa via de acesso rápido, não é só porque eu estou nela, né? Que eu vou estar errado, tá? Depende se eu estou respeitando ali os 32 km por hora ou não, tá? Muito bem. E aí, pessoal? Tem esse artigo 9 da resolução, que é uma regra específica, tá? Que eu entendo que depende ainda de regulamentação por todos os municípios brasileiros, né? Pelo menos em termos de monociclo, não tem notícia de nenhum município que já regulamentou esse artigo 9 para os monociclos, tá? Vamos ler o que é que diz o artigo 9, que é uma regra específica, ó. Diz que, artigo 9 da resolução, né? 996. Diz que a circulação do ZEMIA pode ser, pessoal, pode ser autorizada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via nas seguintes situações, tá? Então, que velocidades são essas? Pessoal, vai poder andar em circulação de pedestres, né? Área de circulação de pedestres, calçadas, por exemplo, né? Calçadões, enfim. Limitada a velocidade de 6 km por hora, tá? Tá em calçada, velocidade máxima de 6 km por hora. Em ciclovias, ciclofaixa e ciclorotas. Limitada a velocidade máxima regulamentada pelo órgão com circunscrição sobre a via, que vai ser o município, né, pessoal? A gente vai ver já já, tá? Vejam um negócio interessante. Nas calçadas, foi citada já uma velocidade máxima de 6 km por hora. Já para ciclovias, não foi citada, né? Aqui, a União, né, por meio da resolução, tá jogando a responsabilidade para quem? Para os municípios, tá? Então, são os municípios que vão definir qual é a velocidade máxima nas ciclovias para cada cidade, para cada município. E é claro, pessoal, que tem que ser assim, né? Uma coisa é um município em Copacabana, né? Uma coisa é uma ciclovia em Copacabana, né? Uma ciclovia lá tem muito mais movimento, né? Então, você não pode fazer um regulamento para um tipo de ciclovia dessa, como na Avenida Paulista, né? Da mesma forma como você faz para uma cicloviazinha lá, recém-inaugurada, no interior do país, né? É claro que ali é a cidade, né? É o município que tem que estabelecer o limite de velocidade, né? Estabelecer se é de uso compartilhado, Estabelecer se é de uso exclusivo, tá? Muito bem. E agora vem o pivô da tragédia, né? O inciso 3, que fala o quê? Repetindo, ó. A circulação dos emias pode ser autorizada, né? Pelo órgão ou entidade com circunscrição, que é o município, pode ser autorizada em vias com velocidade máxima reglamentada de até 40 km por hora, né? Então, pessoal, veja, aqui estaria limitando as vias de velocidade baixa, não é? O que eu quero chamar a atenção aqui é que esse pode ser aqui, ó, tá? A regulamentação está jogando a responsabilidade para os municípios, tá? Por isso que é uma regra específica a ser regulamentada pelos municípios, né? Não foi ainda. E, enquanto não for, vale o quê? Vale a regra geral do artigo 11, tá? Que nos equipara às bikes, nos termos do artigo 58, tá? Então, se alguém tem dúvida sobre isso, essa regulamentação de ser competência dos municípios, tá aqui, ó, também no CTB, artigo 24, ó, Olha o que diz lá, ó, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito da sua circunscrição, né? Claro, dentro do seu território. O que é que os municípios devem fazer? O que é que é de competência municipal? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos. Né, pessoal? Então, tá aqui, ó, regulamentar os trânsitos de veículos. É competência municipal, tá? E aproveitando que estamos aqui, ó, o inciso 16, como é bonitinho, ó. Também compete aos municípios implementar medidas para redução da circulação de veículos, né? Que entopem a imensa maioria das nossas cidades, grandes, né? E com isso, o quê? Diminuir a emissão global de poluentes. Quer dizer, tá bem claro aqui, né, que compete aos municípios incentivar a micromobilidade elétrica, tá? Bem, entre outras coisas, né? Muito bem, pessoal. Ó, resumindo, resumindo. Entendo que sim, né, numa primeira avaliação, né, volto a dizer, sempre sujeita, né, sujeita à reconsideração. Mas, tá valendo a regra geral do artigo 11, que nos equipara às bikes, tá? Ou seja, não havendo ciclovia, não havendo acostamento, nós podemos sim andar em vias de velocidade regulamentada superior a 40 km por hora, tá? Desde que a gente respeite o limite, né, da nossa velocidade naquela via não ultrapassar 32 km por hora. Valeu? Então, é isso. Se você teve a paciência, a generosidade de ficar até agora, né, dá um like aí, se curtiu, claro. Dá um dislike também se não gostou. Dá uma força, se inscreve aí no canal, né, vai ser um prazer. E coloca o seu comentário. Beleza? Vamos que vamos!